olá amigos do youtube aqui é o Goiânia do canal por hoje e sejam bem vindos a mais um minuto canal vou mostrar uma técnica do enraizamento para você uma técnica nova é uma técnica que a gente desenvolveu já tem uns para 120 dias próximo dos 120 dias a gente já tem resultado e eu vou mostrar agora para você hoje a gente vai essa técnica vai fazer no abacatei a gente vai enraizar vou mostrar para vocês o método para você enraizar o galho já mais aí mais espesso com casca mais madura e um galho fino de ponto daí a gente vai mostrar aqui para você nesse galho primeiro esse galho fino aqui é o mesmo método mas eu vou mostrar porque você pode enraizar tanto galho fino como galho espesso galho mais velho a gente vai tirar a folha e a gente vai deixar aqui sem nada a gente vai deixar aqui só só com essa pequena folhinha só uma da pontinha que é a parte que vai daí a gente vai cortar aqui ó e vai ficar assim ó e aí a gente vai tirar aqui ó só essa parte mais escuro mais verde da casca e aí eu vou mostrar aqui para vocês vou fazer preparar essa aqui mais espessa também que daí a gente já vai fazer no mesmo processo e essa daqui a gente vai deixar parte das folhas de cima parte da da metade para cima do da estaca ó vai ficar assim ó aqui embaixo também a gente vai fazer o mesmo processo ó a gente vai tirar ó e essa parte mais verde só e aí e aí a gente vai fazer a gente vai usar a casca da batata doce você pode usar tanto essa com essa corração quanto aquela outra mais clara e a gente vai fazer só assim ó e é só a casca não é a batata inteira não ó e aí a gente vai deixar aqui do ladinho e a gente vai tirar aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí tirando a casca e aí você vai usar um pedaço de papel toalha assim daí você vai colocar a casca ali vai colocar assim em aberto e aí você vai pegar a tua estaca e vai colocar aqui e aí você vai tipo amarrar ela aqui aí a gente vai dar uma olhada só para o papel grudar o papel molho ele não solta daqui enquanto a gente vai colocar no substrato a casca ficou lá dentro e aí você vai colocar no substrato e vai deixar lá aí a gente vai colocar esta pequena também eu vou colocar no mesmo recipiente aqui aí a gente vai dobrar o papel e aí a gente vai colocar ela aqui não assim assim colocando quatro pedaços daí já é o suficiente daí você coloca a tua estaquinha lá daí você vai amarrar ela aqui ela vai ficar presa a gente vai molhar e aí você vai colocar ela lá no substrato mesmo processo com a estaca mais grossa daí você vai irrigar irrigação também de quatro em quatro dias você vem e irriga quatro em quatro dias se você vem e coloca o dedo ali e vê que está molhado o substrato não precisa irrigar porque ela vai a estufa e a estufa vai manter ela sempre molhadinha aqui em cima nessa a gente vai isolar a gente vai isolar ela assim bem isolada mesmo para não ter nenhum tipo de problema esta daqui não precisa porque não foi decepada esta mais fina estufa cinquenta dias precisa ficar em cinquenta dias a estufa precisa ficar aqui porque com cinquenta dias ela vai começar a sair brotação e se você tirar a estufa daí vai pegar calor oxigênio daí já se foi então sempre cuidando cinquenta dias depois de cinquenta dias daí você já pode tirar manter ela na sombra no lugar sombreado sem vento para não ficar batendo na sacola e só daí a gente deixa ela ali aí agora eu vou mostrar para você vamos tirar essa aqui essa aqui está com noventa e oito dias noventa e oito dias e ela é uma estaca já assim com uma coloração mais escura pode ver que ela tem já uma parte da coloração da planta adulta que ela é uma planta adulta só o galho é um galho mais fino ela já está produzindo a mãe dela já está produzindo e aí a gente vai tirar aqui para eu mostrar para vocês eu coloquei nesse vaso pequeno mas não coloque em vaso pequeno quando você for fazer uma estaca dessa espessura coloque em um recipiente maior e vamos puxar ela aqui como eu falei corte reto não precisa cortar nada a única coisa que você vai fazer é dar só uma raspada e só noventa e oito dias com cento e vinte dias você já pode transplantar ela para um local fixo vaso maior ou no solo se você preferir vamos deixar ela aqui vamos mostrar outra aqui para você vamos tirar aqui a sacolinha essa daqui está na sacolinha porque elas são mais novas tem menos menos tempo esta ela está aproximadamente com 45 dias talvez menos vamos tirar ela aqui para nós ver como é que ela está olha raiz nova e olha o tamanho vamos colocar ela de volta vamos mostrar uma outra que eu tenho aqui também porque nós precisamos mostrar para você esta é com galho de ponta tipo aquela que eu fiz lá naquela outra essa é com galho de ponta só foi deixado uma folha só tipo esta uma folhinha só foi tirada todas elas eu vou puxar aqui para nós ver como é que ela está olha parte onde foi decepado deixa eu limpar aqui mais para que você possa ver então é mais ou menos por aí vamos colocar ela de volta para que ela não se desidrate os primeiros galhos que sairão quando ela tiver com 50 60 centímetros de altura já sairão os primeiros as primeiras flores aliás sairão as primeiras flores e daí já virão os primeiros frutos claro os primeiros frutos no primeiro ano vai ser um desastre você vai esperar vai dar fruto vai dar abacate de repente nem segura vai começar a produzir de verdade mesmo depois do segundo ano em diante cuidando bem não deixando faltar nada a água e assim ele precisa pegar sol depois dos 120 dias você já pode tacar lá no sol e deixar lá que você não vai ter nenhum tipo de problema então mais ou menos por aí então espero que vocês tenham entendido mais um vídeo para você fazer no seu local e por hoje é isso então o nosso vídeo de hoje era isso pessoal você que nos inscreveu no canal se inscreva no futuro futuro a cada milhão de segunda diante dê seu like compartilha o vídeo dê uma passadinha no Instagram o link fica lá na descrição e até o próximo vídeo um grande abraço